Por volta das 8 horas da manhã, as manilhas que bloqueavam o novo viaduto de transposição sobre a BR-277 começaram a ser retiradas pelas equipes da Secretaria de Obras de Cascavel. Um avanço importante para a cidade. Conhecemos os problemas que existem aqui. Nós temos, por lá de cá, na região sul, 65 mil pessoas, em torno de 28 mil veículos. Então, ao liberar esse viaduto, nós vamos dar uma fluidez. Mas lembrando que isso está acontecendo porque nós estamos em obra também na pista da Carlos Gomes. Então, é um movimento que tem que ser feito com muito cuidado. Liberando aqui, nós temos uma via que nos leva até o ginásio de esporte na Rua da Lapra para acessar a Barão do Serra Azul e ir até o centro da cidade, a Rua Erechim e outras ruas. Mas é um momento que nós queremos pedir muita cautela, porque nós teremos um fluxo grande de veículos aqui. Nesse primeiro momento, o viaduto seguirá nos dois sentidos. Mas, depois que a obra da Avenida Carlos Gomes for finalizada, se tornará um binário. Nós estamos, então, liberando Alexandre Gusmão em mão dupla, provisoriamente, por conta da obra. Então, os motoristas, as pessoas que querem chegar mais rápido ao centro da cidade, se já quiserem utilizar Alexandre Gusmão, então ela já está liberada, mão dupla. E por que a mão dupla na Alexandre Gusmão, se no futuro ela vai ficar mão única? Como daqui os próximos dias nós vamos iniciar o fechamento da Carlos Gomes, ali onde tem o canteiro central para retirada, eu vou precisar que Alexandre Gusmão traga essa mobilidade para os motoristas. E todo o trabalho contou com o apoio da Transitar antes da liberação. Cerca de uma hora depois, os veículos puderam utilizar o novo acesso. E para garantir a segurança dos motoristas, nessa primeira semana, operações serão feitas pela autarquia. Na semana passada, mudanças foram realizadas nas ruas da região. O objetivo foi garantir a fluidez do trânsito. Com essa liberação, a partir de hoje, todos os retornos na Avenida Carlos Gomes, no trecho do viaduto Carelli e Unioeste, estão fechados. As equipes da Transitar orientam que os motoristas que precisarem passar por esse trecho, vão até a nova rotatória em frente à Unioeste, para daí sim acessar o novo viaduto. Um momento de muita expectativa para quem vive na região. E os moradores fizeram questão de acompanhar a abertura de perto. Muito bom, porque a Carlos Gomes ali estava muito ruim, né? Vixe, eu tenho que ir para cá, né? Eu morava aqui, tenho que pegar e sair para lá, né? Era muito ruim aqui, agora vai ficar 100%. Ficar melhor, né? Porque tem muita gente na cidade agora, né? E cada vez chegando mais, então tem que sempre abrir esses serviços grandes assim, para poder melhorar o povo, né? Então, vamos lá, né?